Todo mundo já sabe que os vídeos de batalhas no Mundo Selvagem fazem um grande sucesso em nosso canal. Por conta disso, e de alguns pedidos nos comentários, não poderíamos deixar de trazer uma nova parte envolvendo confrontos espetaculares proporcionados pelo Mundo Selvagem. Além do mais, diariamente, uma batalha nova acontece seja por sobrevivência ou simplesmente pela disputa por território. Prepare a pipoca e sejam muito bem-vindos ao Top. No vídeo de hoje, separamos para vocês 7 batalhas de animais gravadas em vídeo parte 10. Escolha um dos lados, mas utilize a esperteza, pois a inteligência é capaz de vencer qualquer duelo. Se você é um amigo do nosso canal, já vai deixando aquele like sensacional e vamos começar! Piton vs Crocodilo Já tivemos o encontro desses dois predadores em alguns vídeos de batalha. Incrivelmente, o crocodilo havia sido vitorioso sobre seu adversário. Já iniciamos o vídeo com a Piton aplicando uma mordida em um crocodilo gigantesco. Logo, ela percebe que é uma péssima ideia. Ela o solta e tenta fugir como se nada tivesse acontecido. O crocodilo não iria deixar barato e logo na sequência aplicou uma mordida feroz sacudindo completamente a cobra. Agora a Piton está completamente desnorteada e machucada totalmente, à mercê de um crocodilo gigantesco em sua frente. Não temos a conclusão do duelo, mas podemos presumir que após um ataque feroz do crocodilo, a Piton certamente não teve chances. Aproveitando o encontro entre esses dois gigantes da natureza, outra batalha foi gravada. Uma Piton corajosa invade um lago cheio de alligators. A ideia a princípio dá certo e a cobra mergulha no lago, mas logo à frente um jacaré esperto a observa. No exato momento em que ela passa em sua frente, o enorme jacaré americano aplica uma mordida letal. A Piton não teve chance de reação. Podemos dizer que ela cavou sua própria morte entrando no território dos jacarés. King Cobra vs Piton Em um riacho, a Piton pressente o perigo e logo tenta fugir de uma gigantesca cobra real. A enorme King Cobra a persegue. Na sequência, ela aplica uma picada no meio da Piton que responde com outra mordida na King Cobra. Se compararmos o tamanho, a King é vantajosa, mas a Piton pode se enrolar e apertar. E é isso que ela tenta fazer. A princípio, a ideia funciona, mas a King Cobra não irá se render tão fácil. Em um ótimo planejamento, ela procura a melhor parte para morder a Piton. E quando encontra, aplica sua mordida, puxando sua adversária para trás. Isso impossibilita a Piton de se enrolar e apertar ainda mais. A King Cobra passa a procurar a cabeça de sua adversária e, sem sucesso, ela se cansa. Nesse momento, a Piton enxerga a oportunidade de meter o pé e, imediatamente, foge pelo riacho. Sua adversária até ameaça ir atrás, mas, cansadas, elas se rendem. A Piton foge para baixo, enquanto a gigantesca cobra real foge para cima. Hipopótamo vs Crocodilo Em um encontro entre as duas espécies, um hipopótamo irritado resolveu expulsar um crocodilo do lago. Parece cena de um filme, mas é vida real. O hipopótamo realmente está expulsando o crocodilo. O crocodilo até tenta enganar o hipopótamo mergulhando, mas ele realmente está predestinado a expulsá-lo e continuar a perseguição pelo lago. O crocodilo percebe que não existe outra saída e respeita a ordem de seu adversário saindo do lago. Já fora da água, o hipopótamo continua o perseguindo e, em terra firme, trocam ameaças deixando claro que o lago é apenas para os hipopótamos. E aí, o que achou do hipopótamo expulsando o crocodilo da água? Louva a Deus vs Lagarto Para quem nunca assistiu nossas batalhas, tem uma notícia chocante. O Louva a Deus não é apenas um inseto fofo, mas sim um matador profissional da natureza. Não duvide de seu aspecto inofensivo. Esse disfarce esconde habilidades mortais. Em um encontro nada amigável, um lagarto fica frente a frente com o Louva a Deus. Quem você acha que venceria esse duelo? O lagarto é bem maior e muito mais forte, sem mencionar sua língua pegajosa devoradora de insetos. Se encarando por um tempo, o lagarto abre sua boca ameaçando um ataque. Nesse momento, o esperto Louva a Deus o contra-ataca travando suas garras sobre o pescoço do lagarto e o mordendo com suas pequenas mandíbulas poderosas. Sentindo a dor, ele consegue reagir e acaba jogando o Louva a Deus para longe. Pela reação do lagarto, a mordida não foi nada fraca. Pensaram que acabou? O predador da natureza não desiste e escala novamente as plantas à procura do lagarto. Ele o encontra e parte novamente para o ataque. Seu adversário tenta o confundir com movimentos aleatórios, mas isso apenas facilitou o bote do Louva a Deus, que conseguiu cravar suas garras no pescoço e morder a cabeça do lagarto. Apesar de possuir uma boca pequena, suas mandíbulas são como pequenas navalhas afiadas que conseguem perfurar com rapidez. Esse foi o fim do lagarto e, para muitos, era o favorito nessa batalha. Louva a Deus segue invicto sem nenhuma derrota nas batalhas. Gato do Deserto vs Víbora do Deserto Todos já devem ter ouvido sobre a terrível víbora. A toxina produzida por essa espécie de víbora consiste em uma mortal mistura que dá a ela características neurotóxicas e citotóxicas. O que significa que o coquetel preparado pela víbora é capaz de causar hemorragias, destruir as nossas células e provocar sérios danos ao sistema nervoso. Um combate da morte. Seu adversário, um gato do deserto. Apesar de fofo e se felina é um predador natural e possui garras afiadas, se tivesse que apostar entre um gato desconhecido e uma víbora renomada, qual você escolheria? Em um encontro no deserto, o gato logo avista a cobra e sem medo algum se aproxima. A víbora também notou sua presença e logo se prepara para uma batalha. A primeira atitude parte do gato que utiliza sua velocidade e garras para tentar golpear a cobra. Mas a víbora rapidamente responde aos ataques indo para cima. O problema é que o gato é extremamente rápido e dificilmente a víbora conseguirá acertá-lo. Aproveitando seus reflexos e garras afiadas, o gato continua aplicando seus ataques, até que consegue acertar com sucesso o alvo. Essa não deu para a víbora e o almoço para esse gatinho está servido. Crocodilo vs Tubarão Finalmente um encontro que a maioria de vocês pensavam ser impossível. Um crocodilo e um tubarão. Se colocarmos na balança, os dois são predadores completos. Velocidade na água, poder de impulsão, dentes afiados, mandíbulas poderosas. São combos que ambos animais possuem. Relaxando tranquilamente em uma praia, um enorme crocodilo não imagina, mas ele está sendo observado por outro predador. Se movimentando tranquilamente pela água, ele passa a ser perseguido de perto por um tubarão. Até então, parecem amigos e o tubarão apenas o persegue sutilmente. Por outro ângulo, é impossível ver a aproximação massiva do tubarão. O crocodilo percebe que a situação e o risco que se encontra. Ao notar a aproximação do tubarão, o crocodilo o aplica uma mordida poderosa em sua lateral. O golpe foi forte o suficiente para fazer com que o tubarão desistisse de lutar contra um animal tão poderoso quanto ele. O tubarão foge e o crocodilo continua ali nadando como se nada tivesse acontecido. É, mas em outro encontro entre tubarão e crocodilo, foi o tubarão quem colocou o crocodilo para correr. O crocodilo, inclusive, saiu parcialmente da água, o que mostra o equilíbrio entre as duas espécies. Fotos nada confiáveis. Agora separamos algumas fotos que recentemente viralizaram na internet de possíveis batalhas. A primeira se trata de um tigre sendo perseguido por uma piton. E aí, acha que é real? A segunda mostra uma cobra de três cabeças. Não se iludam, essa é uma nítida montagem. A terceira mostra um macaco batendo em um tigre com um graveto. Uma ação meio duvidosa. Acha que alguma dessas fotos são reais? Ou todas são montagens? Escrevam nos comentários. E aí, curiosos, qual batalha, em sua opinião, foi a mais interessante? Não se esqueça de clicar no gostei e ativar as notificações. Assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. E valeu!